Música Olá, nós estamos começando agora o Espaço das Comissões e hoje nós vamos conhecer o trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças com o presidente, o vereador Juliano Soares, o Juba. Vereador, tudo bem? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as principais tarefas exercidas pela comissão. Tudo bem. Bom, a Comissão de Orçamento e Finanças, ela é composta por mim, presidente, o vereador João Calcio, que é o vice-presidente, o vereador Coronel Vargas, a vereadora Cida Brizola e o vereador Alemão do Gás. É uma comissão que basicamente o nome já diz tudo, né? Orçamento e Finanças. Ela trata de tudo e qualquer projeto de ordem tributária que lide com orçamento, crédito, despesas, adequação administrativa. Eu posso te dar um exemplo desse ano que assumiu o novo prefeito Jorge Poçobon. Ele implantou um modelo administrativo novo, criando várias secretarias, extinguindo outras, criando um cargo, extinguindo outros. Isso aí a gente tem que adequar no PPA. Então, esse é um exemplo do que a Comissão de Orçamento e Finanças tem por fazer. Bem como projetos da própria casa que estipule cota de telefonia, diárias. Então, tudo que lide com a ordem financeira, questão tributária, é conosco. E, vereador, existe alguma situação em que a comunidade pode procurar a comissão? Com certeza. Essa comissão não é tão extensa como as outras, não trata de vários assuntos, só orçamentária e financeira. Nós temos o PPA. O PPA, a comunidade pode vir nas audiências públicas, que a gente sempre faz. A gente tem por obrigada de fazer audiência pública no PPA, na LDO e na LOA. Esse ano nós já fizemos não só PPA, LDO e a LOA. Nós fizemos também os relatórios resumidos do município, bimestrais. A cada dois meses manda um relatório, a gente faz uma audiência pública, lança o edital convocando o pessoal para vir participar. Então, o PPA a gente já fez audiência pública. A lei de diretrizes orçamentárias a gente também já fez audiência pública. E agora, até o final do mês, está chegando a lei orçamentária anual, que é essa que vai estipular quanto cada secretaria vai gastar. Então, esse projeto nós também iremos fazer uma audiência pública. O povo já participou das anteriores, certamente, participará dessa. Muito obrigada, vereador. Esse foi o Espaço das Comissões, hoje com o vereador Juliano Soares, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Fique conosco. TV Câmara, sua tela da cidadania. Música 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 Legenda Adriana Zanotto